A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício de Filipe Figueiredo de Martins Costa, presidente da Comissão Municipal de Tioflotone, encaminhado à Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, requerendo audiência pública para discutir e buscar alternativas para impedir o possível fechamento do SESC em Tioflotone. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 2335 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Conquista, pelo aniversário desse município. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2336 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Uberlândia, pelo aniversário deste município. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2337 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Araguari, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2338 de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Sacramento, pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2353, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Santa Rita do Sapucaí, pelo programa Cidade Criativa, Cidade Feliz. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2479 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Mitri, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Luiz Guimarães Filho, ocorrido em 14 de agosto de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro. Vou passar aqui a palavra, deputada Ione Pinheiro, para que ela faça a leitura do requerimento. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Fernando. Através desse requerimento, nós estamos solicitando que seja realizada audiência para debater os objetivos do SEBRAE, em relação ao empreendedorismo econômico para os municípios. Presidenta, eu estive pessoalmente no SEBRAE e eu vi que o SEBRAE pode, sim, já está ajudando, como pode ajudar muito mais os nossos municípios, na questão da educação mesmo empreendedora, sobre compras públicas, orientação para o crédito, legalização tributária, desenvolvimento de lideranças locais. Então, vai ser de grande valia para os nossos prefeitos, para os nossos municípios, convidarmos o presidente aqui do SEBRAE para expor como o SEBRAE pode ajudar os nossos municípios. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo o requerimento para que o deputado possa apresentar. Esse requerimento é de autoria do deputado Fernando Pacheco. Requerimento em comissão 3.840, 2019. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que a subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, o regimento interno que seja encaminhado à governadoria do Estado de Belo Horizonte, pedido de providência para incluir no projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, referente aos próximos quatro anos, a priorização do incentivo ao cultivo, extração, comercialização, consumo e transformação da marca UBA, nos termos da Lei Estadual nº 19.485, de janeiro de 2011. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Marquinhos, lemos, requer seja encaminhado a serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas Copanor, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizado o serviço de abastecimento de água do município de Couto Magalhães, que vem sofrendo com a escassez hídrica durante grande parte do ano. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Marquinhos, lemos, requer seja encaminhado a serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas Gerais e Copanor, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam concluídas as obras da estação de tratamento de esgoto do município de Francisco Bandaró, bem como das demais unidades do sistema, tais como redes coletoras e interceptores. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Quero registrar aqui a presença dos deputados, da deputada Ione Pinheiro, do deputado Fernando Pacheco e do deputado Marquinhos, lemos. E tem mais alguns requerimentos da autoria do deputado e eu quero passar aqui para que o deputado possa fazer a leitura e nós colocaremos em votação, cada um por sua vez. Requerimento nº 3782-2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, linhado, o regimento interno, seja encaminhado a COPAS a pedir de providências para que o programa promananciais priorizações nos municípios do Vale de Jequitonha, devido à situação de escassez hídrica dos corpos d'água dessa região. Sala das comissões. Deputado Marquinhos, lemos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão 3783-2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, da linha, artigo 3º, parágrafo do regimento interno, seja encaminhado a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, em Belo Horizonte, pedido de providências para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa promananciais, conduzido pela Copasa e o programa Somos Todos Água, conduzido pelo IGAM, priorizem ações nos municípios do Vale de Jequitonha, devido à situação de escassez hídrica dos corpos d'água dessa região. Deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento em comissão 3784-2019. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que todos os programas de conservação e recuperação dos recursos hídricos em andamento no Estado, tais como o programa promananciais, conduzido pela Copasa e o programa Somos Todos Água, conduzido pelo IGAM, priorizem ações no município do Vale de Quio, devido à situação de escassez hídrica dos corpos d'água nessa região. Deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado, requerimento de comissão 3678-2019, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do regimento interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater soluções para os acidentes de trânsito que vinham ocorrendo na rodovia MGC 367, trecho entre os municípios de Diamantina e Couto Magalhães de Minas. Deputado Marquinhos Lemos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 3817-2019, de autoria do deputado Bosco, que requer, seja formulado o voto de congratulações com a Comunidade Pratinha para a realização da 31ª Festa do Peão de Pratinha. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos para apresentar requerimentos de minha autoria. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis. Presidente, eu quero aqui apresentar requerimento de número 3779-2019, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedido de providências para regulamentar a Lei 12.503, de 1997, conhecida como Lei Piau, que impõe a todas as concessionárias públicas ou privadas de abastecimento público de água e de energia elétrica a obrigação de investir na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica, em que ocorrer a exploração do recurso hídrico, o que equivale a, no mínimo, meio por cento do valor total da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do investimento. Em votação, requerimento, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Apresento também o requerimento de minha autoria, deputado, que, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os problemas de funcionamento enfrentados pela unidade do Serviço Social do Comércio SESC, em Tioflotone, que tem afetado mais de 14 mil comerciários e seus dependentes. É de autoria, de minha autoria, do deputado Neilando Pimenta. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agradeço o deputado Marquinhos Lemos. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.